MÚSICA MÚSICA A quinta rodada do campeonato regional de futsal fechou a sexta-feira com placares apertados. Abrindo a rodada, o Taises bateu o Nacional por 1 a 0. Já o Arroio venceu o MBL por 3 a 1. O CFC empatou em 4 a 4 com a Teteia. Já o Palmeiras venceu o Mercado Central por 1 a 0. O Arroio assumiu a liderança do campeonato com 12 pontos, seguido pelo CFC com 10 pontos e o Eckert com 7 pontos. A próxima rodada do campeonato regional de futsal acontece na sexta-feira, 29 de agosto, a partir das 8 da noite no Ginásio de Esportes da ABB, o Arrozão.